Eu estava até começando agora com o Rio Grande. Quando eu vi essa posição a primeira vez, eu gostei também. Fui estar trabalhando, como eu falei, hoje eu estou com um entendimento muito bom de várias posições para fazer a mesma coisa. Me demorou quase um ano para eu ter esse conhecimento, dessa técnica específica. Eu estou vindo aqui, mas chegando em duas horas para vocês. Então, se me demorou um ano para entender isso, eu já estou dando uma estigada para vocês, vai demorar para vocês meio ano, um mês, seis meses, vai depender de cada um também. E até o que a gente estava brincando aqui, com faixa branca, é que nem às vezes quem joga videogame vai entender o que eu estou falando. Às vezes tem aquele mapa no videogame, que você começa, você não vê o mapa todo, você só vem em volta de você. Conforme você vai ganhando fase, avançando, conquistando o território, aquele mapa vai abrindo. Então, o faixa branca, ele só tem a melhor visão ali. O cara já estava preto, tem a visão muito maior. Aí o Igor até brincou, eu já fui no extremo. Com certeza. Só que eu não me lembro. Olha lá que você falou. Eu falo que essa é infinita. Agora vamos lá na posição.